Apesar de ser a principal produtora de filmes de super-heróis, a Marvel tem um histórico de filmes bem marromenos, com histórias bobinhas e vilões incrivelmente ruins. Me diz aí um vilão bom da Marvel. Os filmes dela que eu mais gosto são o primeiro Homem de Ferro, Capitão América 2, O Soldado Invernal e Guardiões da Galáxia. Homem de Ferro foi a introdução ao universo cinematográfico da Marvel, ainda era um caminho novo experimental e eles não arriscavam muito. O filme é interessante e tirando aquela porra de vilão que aparece no final, o Monge de Ferro, que ninguém mais se lembra dele, o resto do filme entrega o que os fãs de quadrinhos esperavam ver no cinema há muito tempo. Não sei se é uma boa idéia eu rever o primeiro Homem de Ferro, talvez ele não seja tudo isso, então não quero perder aquela imagem de filme legal que eu ainda tenho dele. Guardiões da Galáxia é o filme mais autoral da Marvel. O James Gunn conseguiu dar uma cara própria ao filme sem sair de dentro do conceito de super-heróis para adolescentes que a Marvel tanto preza. É divertido, tem um ritmo adorável, feito para todo mundo gostar e tem um dos melhores vilões da Marvel, Ronan, interpretado pelo ótimo Lee Pace, ainda assim um vilão meia boca e esquecível. E esse filme é legal de rever. Capitão América 2, O Soldado Invernal, é o menos infantil dos filmes da Marvel e o mais elaborado. Tem agentes secretos, mistérios, jogos de espiões, correria, porrada, e a caça por um assassino que tem uma história ligada ao Capitão América. É um filme de James Bond feito para adolescentes que entrega ação, momentos engraçados, mensagem de coragem e superação, e todos os elementos que um bom filme de ação deve ter. Bem diferente daquela bobagem que foi Capitão América, o Primeiro Vingador. E Capitão América Guerra Civil entra na lista entre os melhores filmes da Marvel com um clima de filme de espionagem que os irmãos Russo gostam de trabalhar e muitas, muitas cenas engraçadas, algumas tensas, alguns momentos putaquio paríveis, umas bobagens, filme da Marvel sem bobagem não é filme da Marvel, cenas de luta deliciosa de ver com porrada fofa, e tudo aquilo que os fãs da Marvel adoram ver no cinema. A história parece simples e clara, bem que o desenvolver do filme a gente percebe que ela fica um pouco confusa e às vezes sem sentido, mas ok, isso não atrapalha a diversão. Só assistir sem se preocupar muito. Na primeira missão do grupo após os Vingadores da Era de Ultron, num país da África alguma coisa dá errado, o que remete imediatamente aos eventos cataclísmicos de Sokovia, ainda frescos na cabeça dos personagens. Destruição, desgraça, gente morta, essas coisas. Isso faz com que o General Ross sugira que os Vingadores passem a atuar sob controle governamental. O Homem de Ferro aceita, o Capitão América diz que não, o Soldado Invernal entra no meio, o Pantera Negra também, e os super-heróis se dividem e assim começa a Guerra Civil, que tá mais pra luta de bairro civil que Guerra Civil mesmo. Guerra o cacete. O problema é que tem outras coisas rolando e o próprio filme se divide em dois. Temos um blockbuster, daquele que a molecada curte, com um monte de heróis se estapeando fofamente, e um filme de espionagem com uma história de verdade rolando por trás. Como o blockbuster, o filme acerta no alvo. Nesse sentido é o mais divertido filme da Marvel, com os tais momentos puta que paríveis que eu falei que tinha, com os super-heróis surpreendendo, fazendo com que a plateia grite e aplauda em alguns momentos. O Homem-Aranha e o Homem-Formiga roubam a cena, enquanto o Pantera Negra impressiona como o Batman da Marvel. São os três personagens mais divertidos de Guerra Civil. Apesar da porrada fofa que eu sempre reclamo, só esses três personagens já valem o preço do ingresso. Mas quando a gente entra na parte do filme de espionagem, a coisa fica meio estranha, os objetivos são incertos, e tem momentos em que a gente espera que vai acontecer alguma coisa muito foda, e esse algo muito foda não acontece, o filme promete e não entrega. Fica um ar de história mal contada, e que não vai servir pra nada no futuro. Parece que eles tentaram emular um Identidade Porn, mas não conseguiram entregar, pois tinham que fazer a parte divertida do filme. Eu fiquei com a impressão de que o filme iria ter um crescendo de tensão, e que teria um final explosivo, mas não explodiu. Fez. Puff. Provavelmente os irmãos Russo queriam fazer de novo um filme de espionagem, mas a Marvel obrigou os caras a colocarem as partes engraçadas dos Vingadores, e aí eles fizeram essa parte engraçada no piloto automático. O grande trunfo dos filmes da Marvel é serem divertidos, e Guerra Civil é divertido, mas com as coisas erradas. Os Vingadores são amigos, eles se gostam, e eles virarem inimigos e saírem na porrada deveria ser a parte difícil do filme, não a parte mais divertida. Acaba entregando um enredo tão leve que a gente nem presta atenção no que realmente está acontecendo. E o vilão do filme nada mais é do que um extra com participação mínima. As atuações estão mais ou menos. Eu dou um grande destaque para o Robert Downey Jr., ainda que ele só apareça com a cara dentro da armadura. O Tom Holland manda muito bem como Homem-Aranha. Ele já se transformou no meu Peter Parker favorito. e o Chadwick Boseman introduziu um Pantera Negra fodástico. O resto do elenco fixo parece que está ali para fazer número. Até o Chris Evans, o Capitão América, parece meio entediado em alguns momentos. Isso atrapalha um pouco, ele é o cara que tem um nome no título do filme. Eu tenho que dar o braço a você. Como eu disse antes, a parte divertida vale o ingresso sem dúvida. E a história de espionagem não deixa de ser uma aposta arriscada dos irmãos Russo, que não deu muito certo e eu não sei como isso pode afetar o futuro dos filmes dos Vingadores. Como o próximo filme vai ser no espaço, acho que não vai ter espaço para uma história mais séria. Lembre-se, são dois filmes distintos. Um é o filme mais divertido dos Vingadores saindo na porrada e o outro é a continuação de um filme de espionagem que não entrega um final empolgante. O primeiro vale a pena. O segundo é. Eu dou nota 7,5 para Capitão América Guerra Civil. Era para ser o filme da Marvel que ia mudar tudo, colocar o universo cinematográfico em um novo caminho, iniciar uma nova fase. Não conseguiu. Tudo continua igual. Pelo menos é muito mais divertido do que A Era de Ultron ou O Homem de Ferro 3 Duas Porcarias. Qual filme da Marvel que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Um dos problemas da Marvel é esquecer o que aconteceu nos filmes anteriores. Quer dizer, eles se lembram de algumas coisas e outras eles fingem que não aconteceu. O Homem de Ferro já se aposentou, depois voltou. A ponte entre Asgard e a Terra já foi destruída, mas isso não afetou em nada os passeios do Thor. A tecnologia Extremis do Homem de Ferro 3 é tão fodona e nunca mais foi usada. As Pedras do Infinito surgem aqui e ali. A S.H.I.E.L.D. foi destruída e ficou por isso mesmo. Aliás, a S.H.I.E.L.D. ser destruída parece que serviu só para não pagarem mais o cachê do Samuel L. Jackson. Confere, produção. E talvez esse seja o maior problema a seguir no universo cinematográfico da Marvel. A base do enredo de Capitão América Guerra Civil é o controle dos super heróis pelo governo e eles deixam de ser uma iniciativa privada, mantida e controlada pelo Stark e passa a ser uma força da ONU. Esse é o motivo para os heróis saírem na porrada? Não exatamente, mas a carta de controle dos heróis foi jogada. Como vai ficar isso daqui pra frente? Ok, o problema é que os super heróis não tem controle e destroem tudo? Eles solucionaram no filme fazendo uma batalha num aeroporto aparentemente abandonado. Isso está no trailer, não é spoiler. Mas e como ficam os filmes que virão daqui pra frente? Acabar as batalhas nas cidades? Os alienígenas e robôs imparáveis só vão atacar em desertos daqui pra frente? Nossos heróis vão se espalhar pelo universo e destruir outros planetas? Ou destruir outros planetas pode? E, é claro, há comparação com Batman vs Superman, filme que eu gostei muito e é uma comparação inevitável. Tem luta entre heróis causada por terceiros, tem personagens importantes que surgem no meio da luta, tem o lance de colocar a mãe no meio, tem vilão que manipula os heróis e várias outras ideias parecidas. Algumas das soluções são praticamente idênticas. Diferente da DC, a Marvel vende a imagem de divertida, engraçada, mas me incomoda um pouco como todas as cenas terem um silêncio e uma tirada inteligente e engraçada no final. Tem uma cena que não tem motivo pra ter piada e os caras enviam a piada mesmo assim. Agora não me venha dizer que a Marvel fez entretenimento a tudo e com substância que não fez. É filme pra criança, com porrada fofa, sem uma única gota de sangue, uma história que vai e vem, que joga o lance do controle sobre os heróis pelo governo, deixa isso em aberto, no final termina por isso mesmo, tudo está valendo. Eu me diverti bastante, principalmente na cena de luta no aeroporto. O Homem-Formiga rouba a cena muito mais que o Homem-Aranha. Mas a Marvel continua sem um bom vilão. O Barão Zemo, que neste caso nem é barão, apesar da boa atuação do Daniel Brew, não cresce, não dá medo, não funciona, não manda bem. Ele era um soldado da Sokovia e como ele sabia o que aconteceu em novembro de 1991 na Rússia e nos Estados Unidos? Esse é só um dos furos de roteiro que eu peguei, mas eu não vou discutir sobre isso. Eu vou ficar sentadinho aqui e vou observar a crítica e dizer que esse é o melhor filme da Marvel de todos os tempos e a crítica fazer vista grossa para os furos de roteiro e a história mal desenvolvida. Estou de olho nesses críticos que vivem dentro de uma bolha. Bom galera, estou aqui no final do vídeo do Nerd para falar para vocês que eu adoro a opinião dele, adoro o canal dele e vamos rumo a 600 cada inscritos. E também queria falar que tem um canal de vlogs. Se vocês quiserem conhecer, clica no meu rosto, o link vai estar na descrição. Valeu galera, valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau!